Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, vou mostrar a quantidade de lixo que tem aqui na primeira pedra aqui na cidade de Itapuá, Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina. A quantidade de lixo rogado, deixado aqui, de todo tipo de lixo, garrafa, plástico, vidro, sacolas, e chamando a atenção que a administração faça alguma coleta seletiva, que eu venho aqui e mando o pessoal da coleta recolher essa quantidade de lixo, que é muito lixo, olha só, restos de roupas, tudo jogado aqui. E claro que a gente vai continuar mostrando aqui no canal essa situação, que, claro, e pedir que a população também ajude, colabore, não deixando essa quantidade de lixo espalhando aqui. lixo, e tudo isso, quando a maré fica alta, vai, geralmente vai para o mar, para a água, e isso causa mortes de animais marinhos. E aí Um abraço e até o próximo.